Onde a máquina me leva não há nada, horizontes e fronteiras são iguais. Se agora tudo o que eu mais quero já ficou pra trás. Qualquer um que leva a vida nessa estrada só precisa de uma sombra pra chegar. A saudade vai batendo e o coração dispara. Mas de repente a velocidade chora, não vejo a hora de voltar pra casa. A luz do teu olhar no fim do túnel e no espelho a minha solidão. O céu da ilusão que não se apaga, a música do vento que não para. Será que a luz do teu destino vai me encontrar? Vai te encontrar. Vejo a manhã de sol entrando em casa, iluminando os gritos das crianças. Os momentos mais bonitos da lembrança não vão se apagar. Ai quem me dera encontrar contigo agora, e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios, e lavar minha alma. Alguém sentado à beira do caminho, jamais entenderá o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que a tua falta faz. Quando eu voltar, quando eu voltar, quando eu voltar. Eu vou te encontrar. 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 E aí